Queridas aposentadas e aposentados, bom dia. Olha, eu coloquei esse vídeo no YouTube, eu queria pedir para que vocês assistissem até o final, é só clicar no link azulzinho, assistam, passam para as colegas, a secretaria, a nossa secretária, companheira Betinha, do Departamento dos Aposentados, está organizando o encontro no dia 6, nós vamos nos encontrar em frente à farmácia, em frente à Câmara Municipal, às 11h30, que nós vamos estar fazendo uma ação. Então, a Betinha está pedindo para mandar a cópia, a cópia, tira a foto do Olerite e manda a cópia, nós vamos riscar o nome e nós vamos tirar a cópia e vamos colocar. Hoje não pagamos, passaremos a pagar tanto, ou hoje nós pagamos X, vamos pagar quatro vezes mais. A gente vai fazer o cálculo. Pessoal, eu sei que é cansativo, é difícil, mas eu disse para vocês, enquanto tiver político descompromissado com servidores públicos, nós não teremos paz. A luta é eterna. E agora eles querem que a gente pague a conta do Covid. Eles estão isentando empresário de impostos e nós que temos que aumentar a arrecadação do município. Estão vindo com tudo. Então, eu quero que vocês assistam esse vídeo, conversem, se organizem e já passam, porque assim, eu vou tentar colocá-los dentro da Câmara, mas precisa ter nome e RG. Então, passa a cópia do Olerite para a Betinha. E assim, 11h30, na quarta-feira agora, dia 6, nós vamos nos concentrar ali do lado da barraca. Ok? Então, chama a colega, é importante, nós vamos fazer uma pressão específica, tentando sensibilizá-los, principalmente para a questão das nossas aposentadas e aposentados. Ok? Encontro com vocês lá. É importante passar para a Betinha o número, a cópia, tira a foto do Olerite, o nome RG, para eu poder providenciar a lista e tentar colocá-los lá dentro da Câmara, tá? Eu já fiz uma articulação com o nosso vereador e é isso que nós vamos fazer, tá bom? Conto com vocês, vocês sempre foram guerreiras. Aliás, vocês, é um exemplo de luta hoje, só querem fazer luta de rua se for garantido não cortar o ponto, né? É bem assim, tem que ter garantido reposição, não sei o quê. No nosso tempo, vocês sabem como era, né? Nem salário a gente tinha, quanto mais reposição. E nem por isso nós não íamos para as ruas, né? Então, mostrem para esses novos que estão aí como se faz a luta, tá bom? Então, conto com vocês. Um beijo e até o dia 6. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho